Muito bem, então vamos ver o cálculo continuável na última funcionalidade, que é o cálculo da taxa. Então nós temos aqui o nosso fluxo, nós buscamos os valores orçados, nós informamos os valores que foram realizados e agora a gente precisa calcular os percentuais de variação e a variação em reais, quanto que variou em relação ao que a gente orçou o realizado. A gente clica aqui no botão cálculo a taxa e nós temos aqui a informação referente a esta variação. Observe que nos casos em que a gente não realizou nada, o orçado, a percentual de variação está sendo informado menos 100%. Muito bem, a gente pode gravar, vamos consultar para ver se gravou corretamente. Aqui está então a informação foi gravada. Vamos verificar nos fontes como é que foi implementado esse cálculo de taxa. O cálculo de taxa também é um evento, chamo o cálculo, calcular variação clique. Nós aqui chamamos então nossa view model calcular taxa. Esse daqui é o mais simples, é a funcionalidade mais simples, onde eu vou percorrer cada um dos detalhes que compõem a minha lista de fluxo de caixa detalhe. Então, ok? Percorrer cada um deles e vou fazer uma conta, vou fazer uma verificação aqui. Primeiro eu vou calcular o valor da variação, a variação é valor, ou seja, vou pegar um realizado menos o orçado. Ou seja, aquilo que aconteceu menos aquilo que foi previsto. E nós vamos então verificar se o valor orçado for maior do que zero, nós vamos calcular a taxa de variação. Tá ok? Se o valor for, o orçado for igual a zero, então significa que a taxa de variação vai ser zero. Como é que é calculada a variação? Fluxo vai ser o valor da variação que eu calculei aqui em cima, dividido pelo valor orçado vezes 100. Eu vou ter o percentual da variação. Eu poderia, por exemplo, aqui, para evitar aquele menos 100%, eu poderia fazer o seguinte, adicionar aqui. E se o valor realizado for maior que zero, também calcula a variação, se não, mantém da forma como se encontra. Vamos calcular, consultar, vamos calcular. Então, onde está zero no realizado agora, ele não vai mais calcular o percentual de variação. Acho que assim fica melhor. Muito bem. Em relação ao cálculo da taxa de variação, era isso. Dessa forma que a gente termina, então, esse curso relativo ao módulo fluxo de caixa. Lembrando que o módulo fluxo de caixa, então, é um módulo que tem integração com, entre outros módulos, com contos a pagar, contos a receber e demais módulos que interfiram na obtenção desses valores de entradas e saídas financeiras da organização. Na sequência, a gente conclui. E era isso por enquanto.